LIFE MUNDIAL, F.I.M. Shalom amados, que a paz, a luz, o amor e todas as bênçãos contidas nesta oração esteja juntinho de todos nós, dentro dos nossos corações, dentro do nosso lar, dentro de todos os cantinhos deste universo e deste planeta Terra. Shalom Marcos, Shalom Pedro, Shalom Pedro, Shalom Amados, ouvintes, maravilhosa enxergação do aposento. Sim, do ciclo da sabedoria. E nós, uma vez mais aqui, pela nossa vibe mundial, a rádio que toca a sua vida. E nós vamos tocar mais um bocadinho, mais um pedacinho do seu coração, porque estamos aqui sempre com esta única intenção, né? Esta é a nossa verdade do coração, este é o nosso sentimento. E cremos que a vontade de Deus é o bem. Então, nós seguimos por essa luz, né Marcos? Com certeza, sempre em direção à luz. E vamos hoje trazer, então, mais um bocadinho de luz. Eu trouxe uma mensagem que é justamente, né, porque estava lendo, relendo, na verdade, eu estou, este livro. Profecias da Grande Fraternidade Branca. São mensagens que recebemos ao longo, né? E muito antes de 2012. E depois foi permitido que nós, então, editássemos por volta de 2012. Então, o livro se chama, né? Profecias da Grande Fraternidade Branca, além de 2012. E entre todas as leituras aqui, revendo algumas mensagens que estão muito de acordo com este momento todo que nós estamos atravessando e vivendo, eu achei uma de suma importância, que é a orientação sobre 2012, a hora da união de alfa e ômega, que é o que nós estamos vivenciando. E esta mensagem, o tema é sincronização do corpo de luz. Eu vou falar alguns trechos e vamos estar comentando, né, Marcos? Por quê? Porque a intenção, a ideia e o momento, né, toda a ocorrência desta hora é a consciência superior. É o despertar da nossa consciência, da luz e absorver toda esta luz que nós estamos recebendo, tá? Então, inicia-se assim. Final de ciclo, apenas. Tudo isso que está ocorrendo. Assim sendo, o mundo entrou em uma grave crise espiritual. A guerra do terror, aquecimento global, descontentamento social, os sinais estão em toda parte. É tarde para se estabelecer alguma coisa, ilusões se desfazem, mas se não houver desilusão da massa, não pode haver um despertar genuíno da massa. É essa a única solução para esta crise global. Quando eu recebi essa mensagem, faltavam sete anos na contagem regressiva para 2012. Olha como ela é recente. Aí eles, né, os mestres aqui seguem dizendo. Nos próximos quatro anos, a ordem antiga estará no caminho do esquecimento. A regeneração da Terra, por intermédio de todos esses acontecimentos, inclusive aquecimento global e tudo mais, estará com a marcha acelerada. E haverá uma grande colheita de almas. Olha bem o que está acontecendo. O caminho será preparado para o advento da civilização cósmica. O significado real dos tempos é que estamos agora em uma jornada espiritual. Parafraseando a profecia, muitas aliás, lá de trás, preparando para este grande momento. E além de 2012, o ano da purificação da alma do mundo está à aurora do novo tempo. A chegada da civilização cósmica na Terra. E se você for um dos escolhidos para a preparação do advento da civilização cósmica, você deverá começar a recuperar o seu ser autêntico e adquirir uma nova mente, a mente da noa sfera. Quando aprofundarmos nossa compreensão espiritual, encarando honestamente a nós mesmos e os nossos tempos, poderemos mudar completamente o nosso estilo de vida e estar prontos para a chegada da civilização cósmica. Gente, olha bem, toda essa mensagem, ela continua, vou ainda fazer aqui alguns trechos. Mas essa mensagem eu recebi quatro anos antes de 2012, ou seja, em 2008. Eu ia falar, faz aí a continha. Olha bem, que antiga, né? Mas que tão atual. Não é verdade? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI 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 FMI